E ae meus manos, tudo bem com vocês? De volta hoje com o Horizon Chaser do Borsamion Summer Vibes. Hoje a gente vai estar correndo aqui no circuito do Brasil, olha já fechei esse circuito de Brasília aqui e ainda estou com meu carro ainda, entendeu? Então agora a gente vai estar correndo aqui em Chapada de Diamantina. Vamos ver se eu serei bem sucedido aqui. Então vem comigo. Acho que é a primeira vez que eu vejo os carros deles polidindo. Claro que eles não perdem a velocidade, mas já vi que estavam polidindo. Isso é um milagre ver esses caras batendo. Eles não batem? Claro que eles não vão perder a estabilidade do carro deles, senão não seria CPU. Se eu não peguei a gazuagem, não vou curar aquela traje de trabalho. Sai da minha cola cara! Cara é muito chato aqui! Meu deus do céu cara! Caraca! Eles estão correndo demais da conta, não é isso? Não tem chance não cara! E ninguém está aqui só desmontando aqui com um carro melhor Vou colocar bem claro o uso Não peguei a gasolada, já era! Um abraço para o Gaitê! Já era! Olha que eu gravei onde estavam os combustíveis e me peguei! Olha que malha! A ilusão era de lei! Acabou o combustível! Vou botar de novo nessa pista cara! Caraca mano! Que merda hein! Chacoada e a ilumantina! Vamos lá de novo! Caraca! Ele mandou tudo! Fica de falta! Hum! Peguei um nico! Faz uma falta depois cara! Não peguei gasolada! Vai acontecer a mesma coisa de novo! A vida vai acabar mais cedo para mim assim! Olha lá! Olha lá! De novo! 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 Só um batendo. Agora, precisa acabar mesmo? Porra, ela vai acabar cara. Antes que eu concluir a prova. Ah, ela ai. Hehehe, garanti. Continua sobrevendo. A fama de sufoco mano. Errou. Vitória. Errou, está trepido? Está doido? Era a máquina lá. Se eu mesmo estava no meu encalço. Escolha uma melhoria. Você ganhou uma melhoria. Aceleração mais controle. Unido com controle. O combustível com aceleração. Vai esse. Combustível com aceleração. Estou começando a ver que nesses próximos desafios ai. Aqui. A treta vai ser com combustível. Olha, temos Niterói e Salvador para correr agora. Vamos para Niterói. A pista não parece tão. Tão troll não. Esses carros não adianta que não são melhores. Não consegui o meu conversejo. Estou vendo ainda. Estou invadiado de cara né. Fechado aqui não. Vamos já. Agora é agora. Agora é primeiro. Sempre que eu puder ir pegando as gasosas ai. Quatro. Terceirozinho já dá alguma coisa já. Vamos lá. Tadelo. Tem um gatinho. Opa. E o terceiro. Não 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 não. Não bate não. Velho, esses caras aqui já... Queremos um. Tadelo. Estão correndo demais para tudo. Amigatoz. Ah, fecha não, pô, é cara, tô fechando com a dignidade, mano, pô, ó, vai fechar de novo, ó lá, tô dizendo, pô, demais, cara, pô, de uma hora disso, aí, caraca, eles vão certinho, tá achando se o Rui já era, perdido a pessoa do Rio ainda, mas não garanti, caro, pô, vou ter que voltar nessa pista, cara, trabalho demais, um prefúcio no Oriente, tá nesse circuito de Niterói aí, apesar que eu acho que vai abrir mais pistas aqui nesse circuito, olha lá, abriu mais uma, tropical um correndo tropical curva pra dedéu, quer ver? caraca, eu mandei nico na hora errada ali não era um lugar propício pra se mandar nico até o Octavo perdeu um pouco a aceleração é bater de novo opa, gasosa esse jogo é tão dinâmico que a vez que tu vai prestar atenção no mapa da pista ou no Clio olha que bate é muito objeto é dinâmico esse jogo ficou dinâmico demais não tem nem um mito pra tentar alguma coisa não tinha balde a hora das fechadas vai rolar fechada a balde agora é não não é é não é é não é é Terra à vista e neblina. Aí desbloqueou, vende o prêmio da árvore difícil. Pelo menos a coisa está evoluindo, mas eu vou voltar lá. Niterói 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 Só acho que ele bateu, é até impressionante ele ter batido. Niterói 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 Bom, ouro eu só consegui, enxapada de diamantina. Um Brasília, só arrumei dois ouro, dois não, parece que é um. Pessoal Agora vamos correr então salvador né, vamos ver se aqui eu tenho mais sorte. Vamos ver se na telinha aqui eu tenho mais sorte. O que é? pista linda Vamos ligar logo um e outro lado, vou conversar sobre. Droga Que isso cara, cara que carro troll mano. Cara, eu vou pôr uns troços viados. Tá doido? Viu? A esquentar de praia eles perde estabilidade. Serudindo lá fora. Não tem jeito. Ai, é gasosa aí. É gasosa. É mole. Bati. Opa, aqueceu. É gasosa, nem queria. Que maravilha. Ele ligou o turbo, cara. Agora vai fechar, ó. Ai, que desgraça. Caraca, ropa muito. Caraca, ropa muito. Caraca, ropa, cara. Pelo amor de deus. Que caraca. Caraca... Que caraca, essa coisa. O cara é duro, o cara é o lendário, olha lá! LENDÁRIO! Tempo que eu não levanto essa ameaça aí, cara! Tô tomando! Será que vai abrir mais uma pista? Abriu, ó! Abriu o circo! Vem nesse circo! Linda demais! Lembra a Sônica! Vou apagar! Pô, sai do caminho, cara! Para de fechar os outros! Acabou, Milton! Opa, gasoso! Tá bom! Agora... Já tava sonhando com o terceiro lugar! E depois que eles ultrapassam, é difícil roubar o lugar deles, cara! Um cacucas mais gloráveis para eles, entendeu? Desculpa, liberamos? Deixa eu manter agora, então! Não pode as azoas acabarem também. Opa! Maravilha! Ah, mais um ouro! Lirvana em segundo! Abriu mais uma pista que eu sei. Você abriu uma nova corrida de melhoria chamada Madagascar. Depois eu tenho que ficar ligado nessas pistas também. Tentar vencer e fazer melhoria para o carro. Bom, aqui vamos correr essa última corrida aqui para fechar o gameplay. Tentar aqui pelo menos um terceiro lugar. O terceiro lugar está de bom tamanho para mim. Caraca, assim? Caraca, assim que eu passei ali também. Isso foi mentira. Fiquei passada ali. Pegatinho. Pegatinho. Caraca. Amanheceu rapidinho. Isso dele é bonito demais. Rapaz, essa agora hein? Caraca, eu mereço essa ultrapassagem aí mano. Tentar vai funcionando mano. Sabia! A Citar não já é a Troll ainda. Ainda barco, ainda já era. Você tem o que vai dar agora. Tentar foram os terceiros gatos. Conseguir manter ele até o final. Citar, daí a Troll tá funcionando. Ele vai fechar aquela valida. Olha, tudo está fechado, é agora, olha lá, parece que ele me joga lá fora, me dá um fio de batalha aqui, lógico, o delegado está tudo mal, mano. Opa, que é isso, tá? Esse não está confiando? É ara. É ara, viu? Os aliados. Mas está bom se tem que jogar, mano. Opa, 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 opa. Ah, garoto. Feito mais um canelo, dois escritórios na praia. Gato Nirvana, olha o Nirvana aí, fazendo mais histórias aí. O Nirvana, olha o Nirvana, olha o Nirvana. O Nirvana, olha o Nirvana, olha o Nirvana. O Nirvana, olha o Nirvana, olha o Nirvana, olha o Nirvana. Você terminou o Brasil, eu parabéns. O campeão do movimento extremo do Brasil, é isso? Então, com isso, meus amigos. Eu encerro aqui mais uma gameplay aqui de Horizon Chase Turbo Summer Vibes. Espero que tenha gostado. Se você acompanhou o vídeo até aqui, eu só tenho que agradecer aquele grande abraço meu, e até a próxima. Valeu!